Quanto de poder tá o item de vocês? A minha garra tá 213. 200? É, ué, você tá mais? A minha tá 315 já. Caramba, como é que você fez? Melhoria, melhoria. BT são de louco, ó lá. E a sua, BT? Tá no máximo, não dá pra upar mais. 499. Tá marcando, tá marcando no mapa. Eu preciso de ajuda demais, eu preciso de ajuda demais. Uma explosão aconteceu aqui. Caí, eu vou cair, tô caindo de maneira rápida. Tô correndo. Eu sou homem insta, hein? Homem Instagram, capitalismo selvagem. Oh, 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 oh. Hip Twitter, que rede de haters. Oh, oh, oh. Esse sou eu, vou pegar meu café. O que esperar, né, velho? É aquele momento que você pensa. Olha aí, ó. Leia antes de jogar. Ah, se fosse pra ler, eu era cientista. Você é o Aave. Olho aberto. Aí, ó, mataram, mataram. Tem que matar o cara. Você é o Aave. Mas deve ser o... Quem mata. Ué, Gal. Ué. Caramba, muito burro. É muito burro. Eu fui na burro. Muito burro. Eu fui na burro. Eu falar e você não... Ó. Ah, eu não quero mais falar também, mas não. Caralho, moleque. Ô, tu tava pegando no pinto com essa mão e agora tá botando no nariz. Que, moleque, nojito. E eu botei na boca. Tá fedendo tua mão, moleque. Mamor de tabela. Caramba, que lixo, viado. Mamor de tabela. Que foi bem na grandezinha que eu peguei de leve, assim. Mamor de tabela. É sério mesmo, na moral. Acha que eu vou falar que o Flamengo tá sendo beneficiado porque dão faltas a menos pra ele? Você me desculpa, velho. Isso é coisa de twitteiro, galera. Eu vou assistir os jogos. E se eu assisto poucos jogos do Flamengo, eu vejo que a porra do Flamengo tem 65% de pós-de-bola. Então eu imagino que é por isso que eles fazem menos falta. Porque eles estão mais com a bola. Pô, esse final de semana aí também tem a super final do Mundial de Sebelu. Você não tá hypado não, Tigrão? Não. Ou o Faker, que vai completar 63 anos de idade e ele pode levar o seu quadragésimo título no Mundial, Tigrão. Você não vai ver a história? Eu não vou assistir, mas acho muito da hora o rolê do Faker, velho. O jogo de tiro tem uma máxima, uma sabedoria popular que eu vou passar pra vocês aqui, velho. Quanto mais você que é um aspirante a profissional, você que é um aspirante... Tipo assim, você não é profissional, não vai ser profissional, mas você é um entusiasta do game. Quanto mais perfeitinha você souber fazer, quanto mais smoke bem jogada você souber fazer... Quanto mais conhecimento você tiver, mais ruim de bala você é, tá ligado, velho? Infelizmente, velho, você tá gastando seu tempo numa coisa do jogo de tiro... Que jogo de tiro, no final das contas, é bala, Tigrão. É. Pode ser mais peru. Agora já foi. É, social. Cara, eu abro social, social, pra chamar os amigos o jogo fecha, tá ligado? Qual o sentido disso? Isso aqui também, né? Um cara desse assim, cara de África do Sul, cara de África do Sul, cara de África... Enquanto ele vai ficar pesquisando, ele vai ver se isso aqui é África do Sul ou não. Vai saber se isso aqui é África do Sul, na hora que eu clicar, pô. Vai se ferrar, tu é bom? Eu sou maluco. Aqui não vai ficar do Sul nem fudendo, olha a montanha, isso aqui é México, se pá. Mas vai saber aí clicando. O cara sabia que era Cape Town, velho! Que isso, cara? Inclusive, eu vi uma notícia hoje no Ex, velho. Não sei se é verdade, Gal, mas parece aí que o presidente da Rússia deu uma multa no Google de 2,5 decilhões de dólares. Legal. Parece que é 23 vezes mais do que o dinheiro que existe no mundo. Ele falou assim, em algum momento da série eu li no chat. Caramba, se a Face não ganhar pelo menos um mapa, hoje eu vou almoçar pão com um rato, tio. E aí eu tava pensando assim, caramba, velho, pelo menos o maninho vai ter com o que almoçar hoje, porque a Face vai ganhar esse mapa. Mano, o pão com um rato volta a ser realidade, velho. Vai, meio que ficava faltando. Vou ter que subir com o cano. Beleza, hein? Cano, vai. Vou subir, vou subir. Ué! Lou, 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 que barulho foi esse? Essas estradas sobem... Aqui, ó. Ó, ó. Ó. Direita e esquerda com cruzamento atrás. Ó. Ó. Será? Será que... Será que foi isso? Tirei! Tira que eu vou cagar de novo! Tira que eu vou cagar de novo! Ô, Liminha, você acha que a gente consegue um dia? Ah, a gente sabe. Aí, calma. Aí, 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 calma. Três. Tem que ser direto. Agora, ali, é direita ou esquerda? Vamos pelo mesmo, né? Não, ali, eu acho que você vai pra direita, eu vou pra esquerda. Ah, então vai. Três, dois, um. Legal. Nossa! Nossa! Me pegaram aqui. Repara, não vem também, Liminha. Briga de irmão, você mata. Não, briga de irmão, por quê? É, familiar, vai ficar ruim pra... Estamos aí, né? Oito e trinta da manhã. Esse chat aqui é... O Cauê. O Cauê mandou. O que é pior, Gal? Já tomar um não de cara ou sair pra jantar, levar para o motel e tomar um não na hora H? Bom dia. Cara, o que aconteceu pra você tomar esse não no motel, né? Cara, não... Eu acho que esse não aí é merecido, velho. Porque alguma coisa aí não tá, né? Na hora H. Peraí. Aí, calma. Aí, bora. Aí, calma, calma. Aí, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. Será que a gente vira assim? Não, não, não. Vamos, né? Para os carros não pegarem, tá ligado? Não é mais fácil? É mais difícil de controlar, eu acho, Galo. É? Tá. Calma. Calma o tempo, mano. Ó, depois não... Do próximo. Nossa. Somando. Também tô chegando. Chegar somando ou morrendo. Eu fui. Cheguei morrendo. Essa pocinha de elétrica aqui, ó. É. Tamo indo, tá gostosinho. Tá gostosinho. Tava mamando aí o outro zumbi, velho. Que isso, milho e milho.